Boa noite, canção nova! Boa noite, Brasil! Deus reivinhou, seu Filho amado, para morrer em meu lugar. A cruz pagou por meus pecados, mas o seu lucro vazio está. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está um dia eu vou cruzar os rios. E verei então o céu de luz. E verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Por que Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. 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 Mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está nas mãos do meu Jesus. No amanhã. linda Vamos cantar! E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas É vida que brota da vida É fruto que cresce no amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Eu quero ouvir! É vida que brota da vida É fruto que cresce no amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Por isso eu canto Eis! E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas Eis! E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou Não, não, não E a pedra que então me prendia No terceiro dia rolou No terceiro dia rolou Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou Não, não E a pedra que então me prendia No terceiro dia rolou Por isso eu canto Cadê vocês? Cadê vocês? Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Canta Brasil! Canta Brasil! Ei! 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 E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas Eu hoje me dou vida nova Renovo em ti o amor Me dou uma nova esperança Sabe por quê? Tudo que era velho passou Eu hoje me dou vida nova Renovo em ti o amor Me dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Por isso eu canto Ei! E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas Eu quero ouvir mais uma vez E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas Só a batera e vocês Ei! E caindo na palma da mão Cadê vocês? É pum, tá aqui! Tá bonito, tá lindo E tá aqui! Eu quero ouvir mais uma vez Ei! E todos juntos pra gravar E faço novas horas das coisas E faço novas E faço novas horas das coisas Tudo novo, tudo E faço novas horas das coisas E faço novas horas das coisas E faço novas horas das coisas Ele está vivo Pra fazer novas todas as coisas Pra mudar o curso da nossa história Pra resgatar as nossas vidas Quantos de vocês acreditam nas promessas de Deus? Levante a mão bem alto E diga comigo então Eu creio nas promessas de Deus 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 Eu creio nas promessas do meu Senhor Se sou fiel no povo Se sou fiel no povo Ele me confiará mais Se sou fiel no povo E os passos guiará mais Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia de Deus Eu creio na misericórdia do meu Senhor Se sou fiel no corpo Ele me confiará mais Se sou fiel Meus passos guiará Se sou fiel no corpo Ele me confiará mais Se sou fiel no corpo Meus passos guiará Eu creio no amor E você? Vai! Eu creio na misericórdia de Deus Eu quero ouvir mais uma vez Eu creio no amor de Deus Eu creio no amor de meu Deus Eu creio no amor do meu Senhor Se sou fiel no corpo Ele me confiará mais Se sou fiel no corpo Meus passos guiará Se sou fiel no corpo Ele me confiará mais Ele me confiará mais Se sou fiel no corpo Meus passos guiará mais Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Eu creio nas promessas do meu Senhor Se sou fiel no corpo Ele me confiará mais Se sou fiel no corpo Meus passos guiará Se sou fiel do povo Ele me confiará mais Se sou fiel do povo Meus passos guiará Vocês! Se sou fiel Se sou fiel do povo Ele me confiará mais Se sou fiel do povo Ai, ai Respira fundo E coloca a mão sobre o seu coração e diga Faz-me fiel, Senhor Faz-me fiel Ajuda-me, Senhor A cada dia Ser fiel As suas promessas Ser fiel Ao seu amor Faz-me fiel, Senhor Jesus Faz-me fiel Faz-me fiel Se sou fiel No pouco Meus passos Ele Guiará Era Vamos colocar um pouco de doçura nessa vida Outro dia eu vi uma frase Que dizia assim Não tenha receio De amar Nossa Senhora Porque por mais que você a ame Você jamais chegará a amá-la Tanto quanto Jesus Não tenha receio De amar a amá-la De amar a Virgem Maria Porque por mais que você a ame Jamais chegarás a amá-la tanto Quanto Jesus a amou Quanto Jesus a amou Nossa, já se passaram quase 30 anos Desde que eu compus esta canção E Deus tem falado ao meu coração muito Sobre a presença da Virgem Maria Na vida da igreja Da nossa vida Ele tem dito Deixai-vos conduzir por ela Como tantas vezes Eu me deixei conduzir Por ela Porque Jesus é Deus E muitas vezes Levado pela mão Pela sua mãe Ele foi conduzido Para tantos lugares Não tenha receio Eu uso dizer que Maria é como a lua Ela sabe que não tem luz própria Quem tem a luz É o sol E o sol É Jesus Mas no entanto Na noite escura Quem preside é a lua E Maria E Maria Volta a sua face Como a lua Volta a sua face Para o sol E a sua face Iluminada pelo sol É capaz de iluminar A noite escura De nossas vidas Ela não tem luz própria Ela bem sabe disso E nós também sabemos Mas ela tem a sua face Voltada para o sol E estando voltada para o sol Ela brilha na noite escura E nós podemos caminhar Sem medo Quando ela está lá Iluminando A nossa noite Assim é Maria Para nós Como a lua Que voltada para o sol Ilumina a nossa noite escura Por isso Não tenhas medo De ir A nossa senhora Porque ela é a primeira Adoradora Ela é a primeira A entregar tudo O que levamos a ela Ao seu filho Que é o seu Deus Por isso nesta noite Eu convido vocês A rezarem A rezarem uma ave maria Por tantos que não creem Que não esperam Que não buscam Rezemos juntos Por tantos que sofrem Nesta hora Longe de Deus Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa morte Amém É estamos tendo Um problema aqui Tem uma matilha Que veio louvar Também nesta noite Não tenho receio Se ele soubesse falar Estava falando Como não sabe Late Tá bom amiguinho Mas acalma aí Mas eu dizia Meus queridos Há mais de Uns 30 anos atrás Deus me inspirou Esta canção Que hoje Cantada No Brasil Fora do Brasil Quero homenagear Esta que é para nós Um ícone Um farol A apontar Jesus A Virgem Maria Por isso eu convido vocês A cantarem comigo Pedindo Só os que precisam Maria Santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos Vocês estão prontos? Então vamos cantar Vai lá meu povo Cadê o povo de Deus? Maria de José Mãe terna e escolhida Que bonito Que bonito O povo cantando Vai És mãe leal da fé Erga o seu braço bem alto Proclame isso Seu nome é Maria De Deus Uma vez mais Singela, doce e pura Comigo Singela, doce e pura Maria de José Mãe terna e escolhida Mãe terna e escolhida És mãe leal da fé Qual o nome dela, meu irmão? Irmã, me diga Seu nome é Maria De Deus Só os que precisam Braços erguidos bem alto assim Pedindo Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados para o céu E por Ele construir A nova vida Mãe da obediência Mãe da graça e do amor Que os homens se encontrem Em quem? Em quem? Me diga No filho desta flor Seu nome é Maria Seu nome é Maria de Deus Braços erguidos, meus irmãos Vamos! Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos Como escolhidos Olhos voltados para o céu E por Ele E por Ele construir E por Ele construir A nova vida Maria santa e fiel Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Ensina-nos a viver Olhos voltados para o céu Olhos voltados para o céu E por Ele construir A nova vida A nova vida Vocês A nova vida A nova vida Vamos aplaudir a mãe de Jesus Viva Nossa Senhora Aparecida Viva a Virgem Maria Viva a Padroeira do Brasil Viva a Igreja Católica Apostólica Romana Amém Amém Quantos de vocês já enfrentaram Tempestade na vida? Hã? Levante a mão assim Mas a tempestade não dura pra sempre Verdade ou não é? Faz assim comigo Tempestade vem Tempestade vão Tempestade vem E vão de novo Mas eu Permaneço firme Na rocha Que é o Senhor Tempestade vem Virão Virão outra vez Mas eu Estou tranquilo Estou firme Firme na rocha Quando a tempestade chegar Meu irmão Existe uma saída Louve Diga comigo Louve A tempestade veio O que você vai fazer? Louve O segredo É rezar É louvar Apesar da tempestade Aliás Quando a dificuldade Vier Quando o sofrimento chegar É o momento mais propício Para dizermos Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Sabe por que? Porque o inimigo Fica esperando você Blasfemar E dizer coisas feias E ficar chateado Amargo E aí quando você ergue o braço E diz Louvado seja o Senhor Você desconcerta ele E ele sai com o rabinho Entre as pernas E diz Ih Aqui eu dancei É verdade Aqui o meu plano Não funcionou O plano do inimigo Não pode funcionar Na vida dos filhos de Deus Porque nós sabemos Em quem temos colocado A nossa confiança E sabemos que o nosso Deus É um Deus fiel A tristeza pode durar Até o anoitecer Mas a alegria Logo vem No amanhecer Por isso cante comigo Mesmo na tempestade Vai Mesmo que se agite o mar Te louvo Te louvo em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão O que vamos fazer? Vamos fazer O que vamos fazer? Bonito demais Por quê? Pois somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Graças erguidos Eu quero ouvir mais uma vez Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo Te louvo Te louvo em verdade Te louvo em verdade Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar Te louvo em verdade Te louvo em verdade Pois somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Braços erguidos assim Joo... Joo... !" Joo... see... Na, 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 na Só vocês, pois somente Pois somente Tu és Tu és a liderança De novo em verdade De novo em verdade Pois somente Eu tenho a Ti Tu és a liderança De novo em verdade De novo em verdade Te louvo em verdade Te louvo Te louvo em verdade Te louvo em verdade Ele nos seus braços E louve o Senhor Nesta noite Vai dizendo a Ele O quanto você é grato Obrigado meu Deus Bendito seja o Teu nome Porque Tu és um Deus Com a Sua misericórdia Nós Te louvamos Ó Deus Nesta noite Nós Te bendizemos Senhor Nós erguemos a nossa voz Para dizer Louvado 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 seja o Teu nome Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja o Teu nome Louvado seja o Teu nome por aqueles que nascem nós louvamos por aqueles que estão enfermos nos hospitais nos leitos de dor nós louvamos por aqueles que partiram neste dia para o encontro com o Pai nós louvamos erga sua voz bendito seja bendito seja por aqueles que nascem e por aqueles que partem bendito seja pela vida da nossa amiga a loiva que partiu neste dia ela que viveu aqui neste território santo, Canção Nova e que lá em Caxias do Sul agora está sendo velada nossa irmã querida que tanto acrescentou as nossas vidas nós louvamos a Deus pela sua vida por tudo que você foi para nós loiva e nós louvamos a Deus porque sabemos que tu estás indo ao encontro do Pai louvado seja louvado seja o Senhor quer na vida quer na morte louvado seja o Senhor estamos louvando a Deus também pela nossa irmã Suzane que está muito enferma lá em Londrina querida querida do nosso coração o Brasil está rezando por você nós estamos unidos a você e a sua família você não está sozinha coragem minha irmã Deus te abençoe abençoe a sua casa os seus filhos o seu esposo seus pais e seus irmãos todos aqueles que te amam sim por quem você quer louvar a Deus hoje louve louve o Senhor louve eu estou louvando a Deus pela vida do meu irmão que também está enfermo num leito sem poder se levantar cego das tuas vistas fazendo hemodiálise um dia sim um dia não com tanto sofrimento eu louvo a Deus pela sua vida Betão eu louvo a Deus pela sua história eu louvo a Deus por tudo que Ele está realizando no seu coração meu irmão tu não estás só é Deus que opera nós homens somos dispensáveis mas Deus está com você bendito seja o Senhor por quem você quer louvar hoje de quem você se lembra agora que precisa ser alcançado por Deus erga sua voz e diga sim Senhor tu és Deus sobre todas as coisas e nada passa desapercebido aos seus olhos tu és onipotente onipresente onisciente tu és tu estás tu estavas lá com a loiva tu estás agora com a Suzane com o Betão e com tantos enfermos espalhados por este país por este mundo tu és tu és tu estás tu tens o controle tu és o Senhor e nós cremos em ti o cantalabari a la shinere cantalabai o riallai o riallabari a la cantalabari cura os nossos corações nesta noite oh Deus queremos ser curados para amar alcança-nos com a sua misericórdia o riallabari o riallabari o riallabari o riallabari a la liallabari o riallabari o riallabari alacantalabara a la lellabari lellabari lullabari diga comigo Senhor Toma-me pela mão nesta noite E cuida de mim Senhor Eu te pertenço E te amo Eis-me aqui Eu não sou nada E do pó nasci Mas tu me amas E morres de ouro Diante da cruz Só posso exclamar Eu sou Eu sou Toma-me as mãos Te peço Toma-meus lábios Te amo Toma-me a vida Ó Pai Eu sou Eu sou Eu sou Quando de joelhos Te olho, ó Jesus Vejo Tua grandeza em mim Minha fé Me apetece E posso dar-te eu Só o meu ser Só o meu ser Eu sou Toma-meus lábios Toma-meus lábios Te amo Toma-me a vida Ó Pai Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Deus Toma minhas mãos, te peço Toma meus lábios, te amo Toma minha vida, ó Pai Deus Vocês, toma minhas mãos Toma minhas mãos, te peço Toma meus lábios, te amo Toma minha vida, ó Pai Deus 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 Pérolas em Canções, foram gravados dois volumes já pela Canção Nova, eu cantando, né? Pérolas em Canções, e esta é uma música que mora, tem um lugar especial em meu coração, porque é a música da minha conversão. Eu lá em 1900 em Guaraná com Rolha, aos meus 16 anos, eu era sambista, me desfilava na escola de samba e sempre gostei muito do samba. E estava meio desviado assim, nem longe de Deus, até que um dia, no ensaio, para a escola de samba, eu ouvi esta canção, também de um ensaio, que os jovens ensaiavam na igreja vizinha ao barracão do samba. A igreja de São João Batista, lá no bairro da Vila Batista, em Cruzeiro, e ouvindo esta canção, eu fui como que fisgado, fui impactado, e posso dizer, eu nunca mais fui a mesma pessoa depois desta canção. E ela se chama, este pranto em minhas mãos. Depois de muito tempo, eu fui descobrir que esta canção, é a canção do filho pródigo. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui, entre vocês, uma das jovens que estavam lá cantando naquele coral, naquele dia, ensaiando. A Rosângela, minha cunhada hoje, que estava cantando. Dá um tchauzinho aí, Rosângela. Eu nem era convertido, mas ela já era. E estava lá cantando naquele coral, se preparando para cantar na missa, e cantaram exatamente esta canção. Que você vai cantar comigo. E vai se encantar também, porque ela é linda demais. Canta comigo. Canta comigo. Ai, ai. Muito alegre eu te pedi o que era meu. Parti um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Canta comigo, vai. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este branco em minhas mãos. Viu, amigos, conheci, disseram adeus. Caiu a solidão em mim. Um padrão cruel levou-me a refletir. Meu pai, meu pai, meu pai, não trato certo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este branco em minhas mãos. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Correu no abraço mal que eu fiz. Correu no abraço mal que eu fiz. Nesta roupa nova, anel, sandália aos pés. Correu na vida, sou feliz. Eu sou feliz, e você? Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é teu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este branco em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é teu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este branco em minhas mãos. Sim, aqui é meu lugar. Sim, aqui é meu lugar, no coração de Jesus. Aqui é o nosso lugar. Bem-vindo ao coração de Jesus, meu irmão, minha irmã. Mas agora vamos ficar de pé, porque o Espírito Santo vai soprar, o ar de Deus vai soprar sobre nós. Quem sabe navegar aí? Se não sabe, vai aprender nesta noite. Vai lá, meu irmão. Vamos juntos. Ó o vento. Ó o vento. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, 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 me desce como um fogo. Vem, come em pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Vem, come em pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como um fogo. Vem, come em pentecostes e enche-me de novo. Vocês! Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Tá bonito demais! E enche-me de novo. Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu libertador Aquele que venceu Sai do chão Canção nova Espírito, Espírito E desce como for Vem com o império E enche-me de novo Espírito, Espírito E desce como for Vem com o império Vem com o império E enche-me de novo Espírito, Espírito E desce como for Tá bonito, tá lindo Uma vez mais Uma vez mais Vocês Bonito E todos juntos pra acabar Espírito, Espírito Que desce como for Vem com o império E enche-me de novo Glória a Deus Glória a Deus Amém Quer saber de uma coisa? Ninguém te ama como Ele Os homens Sentem amor Deus É amor Diga comigo Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor por mim Ai, ai Que coisa boa Descansa nisso Tenho esperado Este momento Tenho esperado Que viesses a mim Tenho esperado Que me fales Tenho esperado Que estivesses assim Eu sei bem O que tens vivido Sei também Que tens chorado Por tantos motivos Eu sei bem Que tens sofrido Pois permaneço Ao teu lado Esta é a verdade Ele permanece Do teu lado Coragem Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu E pra cruz Este é a minha Grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu E pra cruz Foi por ti Porque te amo Porque te amo Ninguém te ama Ninguém te ama Ainda que nunca Ainda que nunca Junto a ti Junto a ti E permanecido Eu te amo Eu te levo Em teus braços Pois sou teu Melhor amigo Ninguém te ama Vocês querem ouvir Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Esta é a minha Grande prova Foi por ti Foi por ti Porque te amo Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama Ninguém te ama Como eu Abraça o seu peito assim Se possível Feche seus olhos Um instante Curva sua cabeça Só por um momento E sinta-se amado Nesta noite Seja você Quem for Esteja você No estado Em que estiver Abraça A foto Seu peito Como se abraçasse Jesus Entre os seus braços E sinta-se amado Sinta-se amada Vai dizendo Ama-me Senhor Abraça-me Senhor Cuida de mim Senhor Ama-me Jesus Quero sentir o teu amor Nesta noite Preciso do teu amor Estou necessitado Do teu amor Envolve-me com teu amor Alcança-me com teu amor Salva-me com teu amor Restaura-me por teu amor Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Agora fica no silêncio Assim e deixe-se Sentir-se amado 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 Amém. Sim, Senhor. Seu amor não muda e nunca falhará. Sim, Senhor. Seu amor não muda e nunca falhará. Tu és amor por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Respira fundo agora, meu irmão, enche seu peito de ar. Dessa atmosfera de amor. Que nos envolve nesta noite. Sopra, Espírito Santo, sobre nós. O amor de Jesus. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama assim como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. 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 Amém. Amém. Amor com amor se paga. Amém. 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 Canta comigo o povo de Deus Só por Ti, Jesus, quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em Ti, Jesus, quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Quero ouvir vocês Só por Ti, vai Só por Ti, quero me consumir Como vela que queima Como vela que queima no altar Me consumir de amor Quero me derramar Como o rio se entrega ao mar Como o rio se entrega ao mar Me derramar de amor Braços erguidos assim, bem alto, vai Pois Tu és o meu ampário, meu refúgio És a alegria de minha alma Só em Ti, repousa a minha esperança Não vacilarei E mesmo na dor Quero seguir Quero seguir Até quando? Até o fim Pois Tu és Pois Tu és Pois Tu és o meu amparo E o meu refúgio És a alegria de minha alma E o meu refúgio Meu Jesus Só em Ti, repousa a minha esperança Não vacilarei, não, não E mesmo da dor Quero seguir Até quando? Até o fim Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus La, la, ya, la, ya La, la, ya, la, ya Lala, ya, la, ya Vocês, repete Lá, la, iá, la, iá Repete, vai Lá, la, iá, la, iá Vocês Lá, lá, iá, la, iá Lá, lá, iá, la, iá Pois tu és o meu amparo Dessa alegria de minha alma Só em ti repouso a minha esperança Não vacilarei E mesmo da dor Quero seguir Até o fim Só por ti Jesus A Ele é a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é o Senhor Ele é o meu Senhor Pela sua família Pela minha família Pela minha esposa Que está aqui A Marta O meu filho João Marcos Os meus filhos Que não puderam estar aqui A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Pelas minhas cunhadas Que estão lá no meio Roseli Rosângela Pelos músicos Que me acompanharam Nesta noite Por todos que trabalharam Da canção nova Meu Deus Pai Obrigado Pelo pessoal do som Glória a Deus Vai Alfa, Ômega Princípio e Fim Sim, Ele é Sim, Ele é Alfa, Ômega Princípio e Fim Sim, Ele é Sim, Ele é Faz assim comigo, ó Lírio do vale Estrela da manhã Para sempre cantarei o seu louvor Bom rechada Lírio do vale Estrela da manhã Vamos ao céu A Ele a glória A Ele o louvor A Ele o domínio Ele é meu Senhor A Ele a glória A Ele o domínio A Ele o domínio Ele é Alfa, Ômega Princípio e Fim Sim, Ele é Se Ele é Se Ele é Vai Se Ele é Alfa, Ômega É Lírio do Vale Estrela da manhã Para sempre cantarei o seu louvor Lírio! Lírio do Vale Estrela! Vamos ao céu, povo de Deus! Pelo louvor! A Ele há A Ele o domínio Ele é meu Senhor Braços erguidos! A Ele há A glória O louvor Quem há Ele? Ele é A Ele há glória A Ele A Ele o meu louvor Ele é meu Senhor A Ele há glória A Ele o domínio Ele é Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso Graças a Deus Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo meus irmãos Deus nos abençoe Deus abençoe vocês E os acompanhe na volta para casa Amanhã estarei de manhã aqui novamente pregando Ok? Deus abençoe Fiquem com Deus Aquele que está sentado no trono Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro Seja o louvor Isso não é hora de criação na rua não Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro Seja o louvor E a honra E a glória E o domínio Pelo século Dos séculos Dos séculos Amém Valeu, Centenópolis Valeu, anjos de Deus Valeu, povo de Deus Deus abençoe vocês Deus abençoe o Brasil CançãoNovaPlay.com Assine já